Fala meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal, como sempre, né, tendo novidades sobre o sistema alternativo. Vocês sabem que eu venho aqui informar e comunicar a vocês. E por falar em novidade, diante de muitos relatos de muitos usuários da marca dizendo Ah, está travando, meu aparelho não está funcionando legal, diante de todos esses comentários, as marcas lançaram aí novas atualizações, trazendo grandes melhorias. De repente, o aparelho que você tem aí, que está travando, esteja nessa lista que eu vou apresentar agora. Foram muitos aparelhos e não foi só uma marca que lançou a atualização, não, tá? Fica comigo, vocês vão conhecer agora as atualizações que estão disponíveis e eu vou deixar elas fixadas no comentário desse vídeo. Caso vocês tenham esses respectivos modelos, entra lá no comentário e baixe a atualização correspondente à versão do aparelho que você tem. Bom, se você chegou agora, caiu aqui de paraquedas, sejam bem-vindos. Satisfação, eu me chamo Marcos Bahia, trago sempre informações importantes dos alternativos. O nosso intuito é compartilhar com vocês informações, manter vocês bem atualizados. Então, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações e chama no like aí. Compartilhe esse vídeo também em grupo de WhatsApp para que outras pessoas tomem conhecimento dessas atualizações que saíram. Bom, quais foram essas atualizações, Marcos Bahia? Está aqui no portal azforo.com.br. Bom, as atualizações saíram para os modelos. Primeiro a gente vai passar esse bloco aqui, tá? FreeSky, triple X com melhorias no SKS. Saiu também para o modelo FreeSky Max S. Relatos de escrito para alguns modelos da série. Estava com alguns travamentos no 63. Esses modelos aqui são do processador Alitec, para quem não conhece, tá, pessoal? Saiu atualização também com melhorias no SKS. Também saiu para esse outro modelo aqui da FreeSky, o FreeSky Aigli, tá? Recebeu também atualização com melhorias no SKS. Agora vem aqui a linha da Asamérica. Esses modelos aqui também é processador Alitec. Eu tinha informado mais cedo no canal que sairia essas atualizações com melhorias para ele na questão do SKS. Então, saiu para eles também, tá? O Asamérica, o ST3. Saiu atualização para esse modelo. Saiu também para esse outro aqui, ó. O Gold, né? O Gold também recebeu atualização. Também saiu atualização para o S17000, tá? Que estava tendo estabilidade, muitos relatos. Saiu também para o S17+. Saiu para o S16+. E também saiu para os modelos da Global. A GlobalSat lançou atualização também para os modelos GS280, GS260. E o outro aqui, ó. Esse aqui foi um dos mais cobrados. Vamos aqui para a segunda página. Esse aqui foi um dos mais cobrados aqui no nosso canal. Quando iria sair a atualização? Relatos de usuários que tem esse modelo aqui, ó. Esse aqui, ó, o GS130 da Global com correções. Aí agora 58, 61, 63 e o 75. Também o IKS funcionando todos os serviços aí ativos, tá bom? Então é isso, pessoal. Trazendo sempre informações dos alternativos. Eu vou deixar todas essas atualizações fixadas no comentário. Se você tem esses respectivos modelos, entra lá. É só baixar, tá certo? Sugiro novidade, vocês encontram por aqui no nosso canal. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!